E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. A gente vai fazer o unboxing, talvez, da menor impressora que eu já usei na minha vida. Léo, passa a caixinha pra cá. Se liga nessa caixa aqui, ó. Foi certinho? Caiu aqui? Ah, moleque! Ó, bonitinho! A Creality CR100, que é uma impressora segundo o fabricante, feita para uso pelas crianças. Eu não sei dizer se isso realmente é verdade ou se a gente realmente vai poder colocar o Paulinho aqui pra usar a impressora. Mas a proposta da Creality é essa. Inclusive, a gente pode usar essa impressora para educação aqui no Brasil. Então, eu quero fazer o unboxing dela. Ela tá fechadinha. Ela já tá aqui há algum tempo e é bem legal dizer que esse grupo é uma parceria com a Banggood, que é um e-commerce de eletrônicos chineses que todo mundo já conhece. E eles mandaram pra gente gentilmente aqui essa impressora. Muito obrigado ao pessoal lá da Banggood por ter confiado aqui no nosso trabalho. E a gente tá com essa maquininha aqui fechadinha, lacradinha. E eu quero ver o que tem dentro dela. Vamos ver então o que tem dentro dessa caixinha aqui. Vamos lá! Ó, a gente tem aqui uma caixa dentro de outra caixa. Não é impressora direta essa caixinha de papelão. Gostei! Vamos abrir agora a caixinha. Segunda caixa. Tá meio amassadinha porque veio da China, né? Transporte. Né? Mas aqui, ó. Aham. Acessórios. Opa, caiu um plastiquinho. Não tem nada. Espatulinha. Possivelmente pra pegar as peças, tirar as peças da mesa. Caraca, ela é pequena, velho. Olha. Ó, bem acondicionada, bonitinha. Deixa a espatulinha aqui em cima. Agora vamos pegar o bichinho aqui. A gente também veio aqui, né? No fundinho da caixa veio mais uma espuminha com algumas outras coisas. A gente tem aqui um rolinho bonitinho, pititico de filamento aqui. Muito bacana a amostra. Possivelmente isso é PLA, que deve ser o único material que a gente deve usar nessa impressora. Cabo de alimentação, só plugar aqui do lado e tá belezinha. Mais uma coisa. O que mais a gente tem aqui? Peguei. Isso aqui, ah, é o suporte do filamento também, bem legal pra você encaixar aqui atrás. E isso aqui, se for o que eu tô pensando... Puta merda, é o que eu tô pensando. O controle remoto. Olha que louco isso aqui. Possivelmente você vai controlar a tua impressora, você vai usar a tua impressora à distância no controlezinho. A gente tem aqui em cima a nossa controladora com três botões básicos. E a gente tem os mesmos botões aqui, que é o Start, Pause, tem o Home e tem o Heat, o Cool, né? Pra você aquecer e resfriar a impressora, talvez a mesa e a extrusora também. Ela é muito pequena. Pra você ter uma ideia, eu vou colocar ela ali atrás na Ender pra você sentir a comparação do tamanho. Eu consigo colocar a impressora dentro da Ender. Olha que impressionante. Ela é muito pequena. Minha mão, que não é muito grande. Olha o tamanho da impressora. É uma impressora realmente pequena. A mesa de impressão deve ser aqui. Eu vou olhar até no manual a mesa de impressão, qual que é o tamanho, pra eu já falar. É 100mm por 100mm por 80mm. É realmente aquele quadradinho aqui. Resolução 0.1mm, né? 100 microns pra cima, né? O que mais? Usa filamento de 1.75mm. Tem um bico aqui de 0.4mm, que é o padrão que todo mundo usa. Eu acho que é a mesma extrusora MK8 da Ender 3. Tem o sisteminha Bolden, inclusive com as mesmas ferramentas, igualzinho aqui. Motorzinho fora. Aquele gatilhozinho igualzinho da Ender. Tem o tubinho Bolden aqui. A extrusora bonitinho. Tem o botão de liga e desliga. É uma impressora muito bacana. Ela é toda de plástico, tá? Me parece ser bem robusta. Ela é robusta mesmo, né? Ela pesa no máximo 2kg, como eu já falei. Gostei bastante. E agora a gente vai testá-la. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai ligar a impressora nesse vídeo aqui. E a gente vai agora começar uma série de vídeos com essa impressora. O que pode ser feito com uma impressorinha deste tamanho, com este formato. E como a gente pode usar essa maquininha ACR100 no dia a dia, principalmente de educação. Eu acho que a minha primeira percepção é que é uma impressora muito bem resolvida. Uma impressora chinesinha muitíssimo bem acabada. E ela com certeza pode ser aí um divisor de águas quando você fala de impressoras pequenas para educação ou para criança. A gente vai entender isso agora nos próximos vídeos. Mas eu gostei demais do que eu vi. Eu estou super empolgado para usar. E eu tenho certeza que alguém vai roubar essa impressora na minha casa. Meu baixinho de 3 anos vai fazer algumas brincadeirinhas. A gente vai se divertir bastante com ela. Olha isso aqui. Tomadinha brasileira, cara. Está pronto para usar aqui no Brasil. Agora que a gente já ligou essa impressorinha, a gente vai colocar para funcionar. E é o que você vai ver num próximo vídeo da série. E essa é uma série onde a gente vai usar ao máximo todas as capacidades e recursos da CR100 em um ambiente, talvez, educacional, inclusive. E se você quiser ver já algumas peças dela sendo impressas, você vai seguir a gente no Instagram. O link está aqui na descrição. E eu também vou deixar aqui mais alguns vídeos para você aprender mais sobre impressão 3D nesta que não é uma simples escola de impressão 3D. Essa aqui é a CR100 e essa aqui é a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!